Imagine você ter um pesadelo tão assustador, mas tão assustador, que é capaz de parar o seu coração e fazer você morrer. Será que isso seria possível? E aí, clã? Caso você não me conheça, eu sou Edu Souza, sou dono desse canal incrível de curiosidades. Aqui você vai encontrar muito fato curioso, suspense, histórias bizarras e muita coisa que provavelmente você nunca ouviu. E no vídeo de hoje vamos ver 5 pessoas que morreram misteriosamente, que nem um médico consegue explicar como eles morreram. E se você gostar de pelo menos uma, deixa o seu like. E sem enrolação, bora pro vídeo. Rodinei Marx. Ele era um australiano cientista incrível. Ele foi a primeira e única pessoa a ser assassinada no Polo Sul. Tudo começou na primavera dos anos 2000, quando Marx decidiu voltar para trabalhar pela segunda vez na Antártida. Alguns anos atrás, ele tinha ido fazer algumas pesquisas e acabou gostando muito do trabalho. Ele era apaixonado pela área que ele trabalhava e estava noivo de uma mulher que trabalhava na base. E ali era perfeito para ele. Estava rodeado de pessoas e amigos inteligentes. E tinha bastante acesso a comida, água e bebida alcoólica para aguentar aquele inverno. A vida era boa. Era um pouco fria? Sim. Mas era boa. Até que uma tarde, Marx estava andando pelo lado de fora de dois prédios. Uma simples caminhada que você gostaria de fazer muito rápido. Porque a temperatura naquela época na Antártida é extrema. Chegando a menos 80 graus Fahrenheit. Que seria basicamente 60 graus negativos. Quando do nada, ele começou a lutar para respirar. Preocupado com a sua saúde, ele correu para o médico da estação. Que era o Dr. Robert Thompson. O médico não entendia como um jovem saudável como ele estava nessa situação. Ele tentou tratá-lo de alguma forma. Mas em apenas 36 horas, a condição dele só piorou. E em pouco tempo, ele passou de simplesmente uma caminhada para visitar o médico. Teve ligações com outros médicos via satélite para tentar entender o que estava acontecendo. Até sofrer uma parada cardíaca. O Dr. Thompson ficou atordoado. Mas o mistério estava apenas começando. Porque quando uma pessoa morre, ela precisa fazer uma autópsia para entender o motivo da sua morte. Mas como a Antártida fica no Hemisfério Sul. Naquela época, o inverno estava apenas começando. Os voos de entrada e saída pararam por pelo menos 6 meses. Ou seja, seria impossível transportar o corpo dele. Então colocaram o corpo dele em um freezer. Então tinham que esperar meio ano. E depois desse período, finalmente levaram o corpo dele para um legista. Lá na Nova Zelândia. E a causa da morte era simplesmente envenenamento por metanol. O etanol é tipo um álcool não bebível. 60 gramas é suficiente para matar um adulto. E quem consegue sobreviver acaba ficando cego. Então, por que o metanol estava no corpo de Marx? De acordo com um patologista da Nova Zelândia que testou o conteúdo do sangue dele. Era praticamente certeza que ele tinha ingerido esse metanol. Infelizmente, a verdade termina aqui. Como assim, Edu? Porque ninguém tem certeza do que aconteceu. Alguns acreditam que ele ingeriu acidentalmente o produto químico. Enquanto ele tentava preparar o seu próprio estoque de bebida alcoólica. Mas com bastante álcool na base, não tem sentido isso. E a teoria mais controversa é que Marx foi envenenado por alguém. E as investigações sobre a sua morte foram bem complicadas. Porque a estação de pesquisa que ele trabalhava era operado pelos Estados Unidos. O terreno da base era reivindicado pela Nova Zelândia. E Marx era um cidadão australiano. E os Estados Unidos, como sempre, não aceitavam isso. Então teve um grande conflito entre os dois. A Nova Zelândia iniciou uma investigação internacional sobre a sua morte. Mas foram barrados por agência de inteligência dos Estados Unidos. Eles recusaram compartilhar suas próprias descobertas. Um pouco suspeito. Das 49 pessoas que estavam na base, a Nova Zelândia só conseguiu informações de 13 pessoas. O resto se recusou. Sem contar que o local que ele trabalhava foi simplesmente limpado e reiniciado. Eliminando qualquer prova ou qualquer coisa que desse informações sobre a sua morte. Após anos e anos de investigações, concluíram que... Ele morreu ingerindo metanol. Mas como esse produto químico entrou no seu corpo, ainda é um mistério. E ficará desconhecido para sempre. O poeta e autor Edgar Allan Pooh. Ele publicava várias coisas arrepiantes e assustadoras. Mas o que aconteceu com ele foi muito mais aterrorizante. Do que qualquer coisa que ele já tinha publicado. Porque foi real. Era uma tarde escura e chuvosa de 1849. Quando ele tropeçou em um homem na rua, em Maryland. O autor estava imundo e desorientado. Caído no chão, ele foi ignorado por todo mundo que passava por ali. Porque achavam que era apenas um vagabundo bêbado. Porém, um homem chamado Joseph Walker reconheceu ele. Então, o levantou e levou para uma taverna próxima. Edgar estava delirando e falando coisas aleatórias. Ele estava usando um chapéu de palha e um terno barato. Ao invés do seu clássico terno de lã preto. Depois de ficar falando várias coisas aleatórias. Ele falou o nome de um médico local. Doutor Snoody Grass. Joseph que queria ajudar o homem desorientado. Fez uma carta para o médico. Dizendo que o homem precisava de ajuda. A carta foi recebida. E Edgar foi levado para o hospital rapidamente. Onde permaneceu por vários dias. Ele acordava e perdia a consciência constantemente. E em 7 de outubro ele morreu. Os médicos ficaram tão confusos. Como no dia que ele foi levado para o hospital. E existem várias teorias sobre o motivo da sua morte. Um jornal publicou que ele morreu de congestão cerebral. O doutor que o ajudou. Acredita que ele morreu de abstinência de álcool. Porque sabiam que ele bebia muito. E tremores e delírios. São sintomas de pessoas que estão de abstinência de álcool. Porém, isso não responde. Como que ele estava usando roupa de outra pessoa. E um chapéu de palha qualquer. Claramente as pessoas próximas a ele. Nunca tinha visto ele usado. Alguns acreditam que ele foi vítima de um crime. E outro motivo interessante é a doença da raiva. Uma infecção viral causada por animais. Que é praticamente fatal para pessoas que não se vacinam. E pacientes que contraíram a raiva. Tem esses delírios também. E segundo relatos ele não conseguia beber água. E não é porque ele não conseguia beber. A raiva pode causar uma fobia à água. Então por isso deduziram essa doença. Então sim, nunca saberemos o motivo real da sua morte. E permanecerá um mistério para sempre. Frank Ace. Frank morreu em cima do seu cavalo em uma corrida. Em um dia quente de verão em 1923. Lá em Nova York. Multidões se reuniram para ver corrida de cavalos. E várias apostas foram feitas. E o mais animado daquele dia. Era o jovem Frank de 22 anos. De acordo com a sua mãe. Ele sonhava em ser um jockey desde pequeno. E trabalhava como treinador de cavalos há 3 anos. E finalmente depois de pagar as suas dívidas. Ele teve uma grande oportunidade. Ele teria a chance de montar em um cavalo chamado Sweet Kiss. E tinha muita chance de ganhar o ouro. Ele queria aquilo a sua vida inteira. Então teve que aproveitar o máximo possível. Então ele tentou perder pelo menos 6 quilos durante o dia. Evitando a água e tentando suar o máximo possível para perder peso. Porque assim ele ficaria mais leve e teria mais vantagem. E realmente isso é muito comum nas pessoas que praticam esporte. Mas não é muito recomendado porque isso faz mal para a saúde. Porém ele não fazia ideia. Então o dia esperado chegou. Ele e Sweet Kiss se posicionaram no seu lugar. Tudo o que ele sonhava estava prestes a acontecer. A arma disparou e os cavalos saíram correndo. Eles passaram obstáculo por obstáculo. Ultrapassaram cada corredor dali. Quando Frank olhou para o lado. Ele estava a poucos centímetros da frente. Então ele animou por estar em primeiro lugar. Ele abaixou a cabeça e empurrou Sweet Kiss para ir mais forte. E avançava cada vez mais em primeiro lugar. Os cavalos fizeram a sua última curva. E passaram pelo último obstáculo. Então faltavam alguns metros para a linha de chegada. Então ele e Sweet Kiss na primeira corrida se tornaram vencedores. Ele era um vencedor. Porém ele estava morto. A multidão explodiu de comemorações. Até que começaram a dar risada depois dele cair de cima do cavalo. Eles pensaram que ele estava brincando por ter ganhado. Ou que ele estava comemorando. Ou que tinha escorregado. Até que as risadas começaram a parar. Quando perceberam que ele ficou imóvel no chão. Então a multidão começou a ficar em volta dele. E dois médicos correram para ver o que tinha acontecido com Frank. Viraram ele e declararam como morto. Infelizmente não teve o que fazer. E ele morreu com a sua vitória. Um tempo depois a sua mãe disse que ele tinha problema no coração. E que se preocupava com o futuro dele como joque. Mas aquilo era o sonho dele e deixou ele seguir. Então acredito por ele ter tentado perder o peso. De uma forma extrema. E a intensidade da corrida em si. Se tornou demais para o coração de Frank. Fazendo ele ter um ataque cardíaco antes de chegar na linha de chegada. É claro que isso foi apenas especulação. Não sabem o motivo real da sua morte. E ficará esse mistério para sempre. E ele continua sendo o único jockey da história. A vencer uma corrida enquanto estava morto. Na década de 1970. A nação de Laos. No sudeste asiático. Estava envolvida em uma guerra civil. Uma sociedade pacífica chamada Humong. Não queriam participar do conflito. Então procuraram asilo no mundo inteiro. 35 mil deles foram para a América. Começar uma vida nova. Então fugiram para as cidades nos Estados Unidos. Que acolhiam essas pessoas. E recomeçaram as suas vidas pouco a pouco. Não foi fácil. Muitos deles nem inglês sabiam falar. E na verdade a sua língua nativa nem escrita tinha. Isso dificultou demais com a cultura americana. Infelizmente isso se tornou um peso muito grande. E alguns não suportaram. Nos anos seguintes. Dezenas de refugiados de Laos. A maioria deles jovens com a idade mais ou menos de 33 anos. Morreram durante o sono. Foram realizadas autópsias dos falecidos. O que levou mais perguntas do que respostas. Como que uma pessoa morre durante o sono. Os médicos sabiam que o motivo da sua morte não era causado por algo físico. O relato das testemunhas que viviam com eles varia um pouco. Mas todos relataram que viram algo estranho acontecendo com a pessoa. Segundo eles a pessoa começava a respirar de uma forma anormal. Em suas camas seus membros ficavam rígidos. Eles salivavam excessivamente e não respondiam nenhuma pergunta. Depois que isso acontecia 10 a 30 minutos depois eles morriam. E há uma teoria de que eram os pesadelos. E poderia ser uma parada cardíaca inesperada. Sabemos que em um momento de muito estresse o coração pode acabar parando de bater. Mas por que acontecia aquilo com aqueles refugiados? Então aquela pequena comunidade asiática. Acreditava em lugares e coisas que tinham uma presença espiritual. Como um xamã que é uma presença espiritual. A teoria diz que eles tiveram um trauma muito grande. Por terem fugido da guerra no local onde eles viviam. E pelo choque cultural nos Estados Unidos. Tanto é que esse trauma assombrou os seus pesadelos. E por terem uma crença muito grande nos espíritos. Que acabou impactando na realidade. Resultando em parada cardíaca matando refugiados jovens e saudáveis. A causa exata dessa parada cardíaca ainda é desconhecida. Não sabemos por que isso aconteceu com jovens saudáveis como eles. E também não entenderam por que as pessoas dessa mesma comunidade. Que tinham idades diferentes não tiveram o mesmo problema. Então sim, pessoas morrerem com um pesadelo. É realmente um mistério na medicina. John Kennedy, Abraham Lincoln, William Mackelley e James Garfield. São todos presidentes dos Estados Unidos que morreram em serviço. E tem histórias bem conhecidas. Mas você conhece esse quinto que eu vou te contar? Antes da última morte misteriosa. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like. Se inscreve no canal para me ajudar a chegar a 2 milhões. Então vamos para o último. Então conheço a Zachary Taylor. Ele foi o 12º presidente dos Estados Unidos. O primeiro e único mandato dele foi interrompido brutalmente. Depois de cerca de um ano do seu cargo. No dia 4 de julho de 1850. O presidente estava andando pela rua comemorando o aniversário da América. Era um verão extremamente quente e úmido. Ele caminhou entre as pessoas. Dava risada com elas. Ele bebeu com as pessoas especificamente água e leite. E comeu cereja. E se você perguntar para muitos médicos e historiadores. Esse foi o motivo que matou ele. Após 5 dias de festas, Taylor adoeceu. Ele teve cólicas, náuseas. Ficou desidratado e teve diarreia. Que o matou em apenas alguns dias. A teoria mais forte sobre isso é que ele contraiu cólera ou desenteria. Uma doença bacteriana que se espalha pela água ou por leites contaminados. Em 1800 o sistema de esgoto em Washington era meio que novo. E por conta do dia quente e úmido. Acontecia bastante casos de cólera. Então juntando essas informações faz sentido que isso foi o que matou o presidente. Mas se isso é tão simples assim. Por que ele está nesse vídeo de pessoas que morreram de uma forma misteriosa? É porque existem várias teorias da conspiração que dizem que ele não morreu por conta da cólera. Mas sim envenenado por um sulista pró-escravidão que estava no evento. A teoria diz que essa pessoa envenenou o presidente com arsênico. Um elemento encontrado naturalmente na crosta terrestre. E é altamente venenoso para os humanos. E é muito curioso. Por que? O envenenamento por arsênico tem os mesmos sintomas e efeitos da cólera. Ou seja, como tem muitas pessoas morrendo por conta da cólera. Seria um plano perfeito para usar essa tática. Permitindo que o assassino saia impune do crime. E aconteça uma nova eleição. E isso foi além de apenas uma teoria. Isso ganhou tanta força que os descendentes do presidente Taylor. Permitiram que abrissem o túmulo dele. Seus restos mortais foram recuperados. E testados para arsênico. E a conclusão foi. Que não tinham o suficiente para saber se ele tinha sido envenenado. Ou seja, não sabem se foi a água, o leite envenenado. Ou qualquer outro tipo de coisa. Os médicos nunca saberão o que realmente matou um dos presidentes dos Estados Unidos. Morrer de uma forma misteriosa sem saber o que aconteceu. É sim uma das coisas que mais mexem com as pessoas. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque tá saindo vídeo toda sexta-feira. Comenta aqui o horário que você viu esse vídeo. Que eu vou responder todos vocês. Foi isso, clã. Até a próxima e tchau. Tchau.